Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um anúncio bem bacana, que acabou de ser liberado aqui no canal, que é você entrar num grupo de membros, membros fechados para o canal do YouTube, tá? O que isso significa? Isso significa que vocês podem apoiar o canal diretamente pelo canal, tá? Antes eu tinha, eu ainda tenho, né, a minha plataforma do Apoia, se quem quiser apoiar por lá também pode ser, mas agora, pra quem assiste os meus vídeos só no YouTube, vocês podem se tornar apoiadores aqui, através da tab de membros do YouTube. Então, dê uma olhada nessa tab, vai ter as opções direitinho do tipo de contribuição que vocês podem fazer por mês, é uma forma legal de vocês que gostam do meu trabalho, apoiarem o trabalho financeiramente com um valor pequeno e a recompensa final até oferece consultas por Skype por mês. Então, é super legal pra quem quer um acompanhamento à distância, pra o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, quer trocar um pouco mais de mensagem comigo de uma forma mais particular, vai ser bem bacana. Então, eventualmente eu vou fazer alguns vídeos pra esse grupo de membros, então quem tiver interesse, entre na parte de membros do site, do YouTube, vai ser bem legal. Então, a gente vai formar uma comunidade de apoiadores direto aqui no YouTube, tá? Então, de qualquer forma, agradeço a todos vocês que sempre acompanham o meu canal, se inscrevam, quem quiser fazer parte dessa comunidade vai ser bem bacana, eu, esse ano, vou começar a produzir um conteúdo só pra vocês, tá? Então, de novo, agradeço a todos vocês que estão aqui, e quem tiver afim, não deixe de participar, que essa comunidade vai ser fantástica, tá? Beijo enorme, gente, a gente se vê em breve no próximo vídeo.